Pronto, agora sim. Olha só, o tema de hoje é reforma e reavivamento. E embaixo está escrito que a sua salvação está em jogo com isso. A minha salvação está em jogo, a salvação de cada ser desse planeta está em jogo. E para não gastar tempo, vamos começar. E eu vou começar fazendo uma pergunta. Alguém sabe o que é a verdade presente? Minha mãe não vale. Ela me ensinou, então não vale. Alguém já viu isso alguma vez na vida? A verdade presente? Então, isso aí. Há muitas verdades preciosas contidas na palavra de Deus, mas é a verdade presente que o rebanho necessita agora. Tenho visto o perigo de os mensageiros se afastarem dos importantes pontos da verdade para se demorarem em assuntos que não são de molde a unir o rebanho e santificar a alma. Primeiros Escritos, 63. Existem aqui dois termos, a verdade preciosa e a verdade presente. Verdade preciosa é como o João Batista. Na época dele, ele ia gritando pelo deserto, eu sou a avó, se clama no deserto, e avisava que o filho do homem chegaria à terra pela primeira vez. Isso é verdade, não é? Não é mentira, então é verdade. Só que é uma verdade que já aconteceu. Já passou ali, já veio, já até morreu, já ressuscitou e está esperando para voltar. Então, a verdade presente, a verdade que é para a gente hoje, é a mensagem do terceiro anjo. A gente vai ver um pouquinho sobre o que engloba essa mensagem do terceiro anjo, que é a mensagem que foi dada para a gente de 1844 para cá. E aqui, para a gente confirmar isso, olha só, mas a verdade dos justos, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios 4, 18. E tem um outro texto que era para eu ter colocado, que minha mãe mandou colocar também, eu esqueci, mas que está em Apocalipse 19, 10, ou 10, 19, 10. Que é que fala que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. O Espírito de profecia, o dom de profecia, nada mais é do que o Senhor se comunicar com o ser humano, que foi tão humilde de coração, que ele teve a honra de se tornar um profeta, que aconteceu com a nossa irmã White. Espero que aqui ninguém tenha problemas com isso, porque realmente aconteceu. Vai falar, ah, mas ela não está na Bíblia, ela não é Bíblia, ela é só os escritos. Um, que ela escreveu muito mais papel do que a Bíblia, e isso tudo sendo guiada por Deus, nada ela escreveu de si mesma. E outra coisa que, quando o João Batista estava falando, ele nem imaginava que a história dele ia entrar na Bíblia. Ele já tinha o Antigo Testamento. Então, vamos pensar que daqui a 2, 3 mil anos, que está repreendido que o Senhor não volte até lá, e aí as pessoas forem juntando alguns dos textos e colocarem na Bíblia, vai dar uma Bíblia gigante, mas ela vai estar dentro da Bíblia. Mas só que ela é uma situação muito recente, foi há 100 anos atrás. É, mas assim, terminou-se mais ou menos, os últimos escritos dela foram há mais ou menos 100 anos atrás, porque foi até o último dia de vida dela. E aí, com isso, então, ela se tornou uma profeta, porque tem todas as características de um profeta, e na verdade ela tem uma profetisa especial, só que não vai dar tempo de entrar nesse detalhe, que é Luiz Elias, que Elias, João Batista e Ellen White, e nós, inclusive, temos as mesmas características, ou deveríamos ter as características, que são profetas, mais do que profetas, são mensageiros também, mensageiros de Deus. Mas, avançando, aqui em Spiritual Gifts, volume 2, na página 284 e 285, está escrito assim, os pregadores não devem ter escrúpulos. Palavra feia, na mãe, significado de escrúpulos? Ele não deve ter limitações. Tem limitações para pregar a verdade, conforme é encontrada na palavra de Deus, ou seja, na Bíblia e no Espírito de profecia, porque os dois são palavras de Deus. Vieram da boca dele e vieram da mente dele. Ela tem até uma citação de que as pessoas que acham que ela falou alguma coisa por si só, não, isso é mentira. A única vez que ela tentou abrandar um pouco a mensagem dada, ela foi repreendida severamente por Deus. Então, ela não tinha essa permissão de escrever aquilo que ela queria. Deixem a verdade cortar. Foi me mostrado que, porque os ministros não têm mais sucesso, eles têm medo de ferir os sentimentos, temem não serem corteses, abaixam o padrão da verdade e ocultam, se possível, a peculiaridade de nossa fé. Estão escondendo o que é ser um adventista do sétimo dia. Vi que Deus não poderia fazê-los bem-sucedidos. A verdade deve ser apresentada. É a necessidade de uma decisão, é urgente. E como os falsos pastores clamam paz e estão pregando coisas suaves, os servos de Deus devem clamar em alta voz e não poupar e deixar o resultado com Deus. Se alguém que está em um cargo mais elevado, não importa quem seja, se alguém que diz que tem mais conhecimento do que você não prega a verdade, não dê ouvidos. Vai você, lê você e fala você. Fala. Fala a verdade e deixa o resultado com Deus. Você não vai ser rude. Tem uma outra citação também que fala que a verdade, dita com rudeza, ela pode afastar uma pessoa para sempre. Faz a pessoa se perder. Só que você também não pode mentir para a pessoa. Deus deu a seus servos a verdade presente. Então, clara e simples. Ela é muito clara. É muito fácil de entender ela. Que seus oponentes não podem estar diante deles. E aqui, em Mensagens Escolhidas, a gente 372, tem uma pequena... Tinha uma outra citação, que na correria eu tive menos de dois dias para fazer esses slides, eu esqueci de colocar outra citação. Várias pessoas me escreveram perguntando se a mensagem da justificação pela fé é a mensagem do terceiro anjo. E respondi-lhes, é verdadeiramente a mensagem do terceiro anjo, é verdade. Tinha outra citação que falava que a mensagem do terceiro anjo era a verdade presente. Então, faltou essa daí. Mas quem quiser me perguntar depois, eu posso procurar e enviar. E em 2 Pedro 1,13 fala Pelo que não deixarei de exortar-vos, de chamar a atenção de vocês, sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na verdade presentes. Mesmo que você saiba, é bom que aquele irmão fale, ó irmão, cuidado, ó mãe, ó pai, cuidado, ali você está esquecendo desse detalhe, está esquecendo daquele outro detalhe, e eles vêm e falam comigo. E é isso que a gente tem que fazer, mas na verdade presente. Porque a verdade preciosa, a gente já sabe. A gente já sabe que Jesus morreu na cruz para nos salvar. A gente já sabe que Jesus nos ama e que Ele nos amou. Só que, e a parte que Ele é juízo? A gente sabe da misericórdia, mas e o juízo? A gente tem esquecido disso. E o juízo está muito próximo. O juízo, na verdade, está acontecendo, como foi dito. Em Reavivamento Verdadeiro, página 9, que é um livro inteiro falando sobre o reavivamento da Ellen White, só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Muito oração. O reavivamento é fruto de reforma e oração. Eu já ouvi muita gente falando que para você ter uma igreja reavivada, você precisa da igreja cheia, você precisa de evangelismo. Não. Evangelismo é importante, sim, muito. mas sem reforma e oração, nem evangelismo você consegue fazer. Então, você precisa estar ali exatamente como o caráter de Cristo. Pelo menos no caminho. Eu estou no caminho. Espero um dia chegar lá. Que o Senhor possa me ajudar. Porque, se tem alguém falho nesse mundo, sou eu. Enquanto o povo se acha tão destituído do Espírito Santo de Deus, não pode apreciar a pregação da palavra. Mas, quando o poder do Espírito lhe toca o coração, então, os sermões não ficarão mais sem efeito. Vocês podem escutar até agora e perguntar assim, essa menina está falando doideira. Eu nem escutar ela. Mas, se você permitir que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, então, essas palavras não vão ficar sem efeito. O reavivamento depende de novo nascimento e a reforma é o resultado de uma vida de obediência pelo poder do Espírito Santo que o céu espera para nos conceder. O céu está esperando. Mas, a gente tem que fazer o quê? Orar. Orar para que possamos estar reformados para que assim estaremos reavivados. Satanás emprega todo o artifício possível a fim de impedir os homens de obter o conhecimento da Bíblia. A cada reavivamento da obra de Deus, ele se ergue para a atividade mais intensa. Então, cada vez que alguém ele se desperta para uma coisa e Satanás não é em cima e tenta impedir aquilo. A batalha final contra Cristo e seus seguidores logo será desdobrada diante de nós. A contra-fração se parecerá tão meticulosamente com o verdadeiro que será quase impossível distinguir entre ambos. Perdão. Que será impossível distinguir entre ambos. A não ser que você tenha o auxílio das Escrituras. A contra-fração é o seguinte. Deus falará, Satanás fala Z. Os dois estão na extremidade do alfabeto. Mas só que é totalmente ao contrário. Então, tudo que Satanás faz é ao contrário de Deus. Só que, se você não tiver a Bíblia na mão, a Bíblia na cabeça, porque na mão não vai valer de nada, né? Tem que ser na cabeça, você não vai conseguir distinguir entre um e outro. Você vai estar fazendo uma coisa, achando que está agradando a Deus, e aí é bom, não era isso. Perdi a salvação. Satanás fará tudo que estiver a seu alcance para frear esse processo. Ele vai tentar nos convencer de que existem atalhos, outras formas de desenvolver o relacionamento com Deus que garante uma vida cristã frutífera. Todas as citações estão aqui, tá? R.V. Reisão e Reforma e o Grande Conflito, não? Eu acho que é o Grande Conflito ali, sim. É, é sim. O Grande Conflito, só que se daí eu peguei da versão condensada. Ele vai apresentar imitações do poder do Espírito de Deus, que parecerão tão reais a ponto de conseguir enganar os que não mantêm uma relação profunda e viva com Deus, fundamentada pela Bíblia. Esse livro serve, entre outras coisas, para ajudar o leitor a distinguir entre a verdade e o engano. Ninguém aqui quer ser enganado. Pelo menos eu acho isso. E você tem toda a verdade na sua mão. Se você não tiver ela na sua cabeça também, você vai ser enganado e vai achar que está saindo do certo. Satanás e Deão, o estado de coisas por cujo meio a proclamação da terceira mensagem angélica será detida. Devemos nos acautelar de seus planos e métodos. Não deve haver abrandamento da verdade nem dissimulação da mensagem para este tempo. A mensagem do terceiro anjo deve ser fortalecida e confirmada. O capítulo 18 de Apocalipse revela a importância de apresentar a verdade não de maneira acanhada, mas com ousadia e autoridade. Tem havido demasiado rodeios na proclamação da terceira mensagem angélica. Não tem a mensagem sido proclamada com clareza e nitidez com o que deveria ter sido ter lucido. A gente ouve assim, não, tem que falar baixinho, tem que falar, disfarçando um pouquinho porque as pessoas não vão conseguir aceitar, vai magoar. Tadinha, ela acabou de chegar aqui na igreja e sentou no banco agora. Se você não contar pra ela que sentou agora, ela nunca vai saber. Se ela nunca saber, a culpa vai ser sua no juízo final. Você vai todo bobo entrando pra pretendidade e o Senhor vai parar. Opa, você não entra, mas por que não? Porque você não falou. A culpa dela recai sobre você porque ela ficou em ignorância por sua culpa. então a culpa cai sobre você. Ah, agora a gente começa nas reformas já. Porque uma reforma chama a outra. Eu vou falar de algumas, não todas. Porque não ia dar tempo. E a verdade presente, ela já puxa a primeira reforma que tem que ser feita. A verdade, a verdade presente para esse tempo deve ser crida e seguida em ligação com os princípios da reforma de saúde. O evangelho da saúde tem seus defensores capazes. Sim, as pessoas que já aderiram ao evangelho da saúde, eles conseguem defender aquilo, sabem do que estão falando. Mas, o seu trabalho tem sido dificultado porque muitos, não fui eu que escrevi, fiz alguma besteira aqui, porque muitos pastores e presidentes de associação e outras pessoas que se acham em posição de influência têm deixado de dar a questão da reforma de saúde à devida atenção. Eles não têm reconhecido em relação com a obra da mensagem como o braço direito do corpo. Mensagem escolhida 134. Vou ler rapidamente algumas citações aqui. Conselho sobre saúde, 450. Tem-me sido repetidamente mostrado que Deus está procurando levar-nos de volta passo a passo ao seu designio original. Que o homem subsista com os produtos naturais da terra. Esse é o designio original de Deus. Entre os que estão aguardando a renda do Senhor, deve a alimentação carne ser finalmente abandonada. A carne deixará de fazer parte do seu regime alimentar. Devemos ter isso sempre em mente e procurar agir firmemente nesse sentido. O que acontece? Aqui eu estou fazendo um resumão de várias coisas, porque não daria tempo de se aprofundar em cada coisa. Mas quem quiser ver comigo, eu posso mandar outros vídeos e outros tópicos sobre cada um desses tópicos que eu vou falar muito mais aprofundados. Tá bom? Mas o que acontece? Como minha mãe explicou na escola sabatina, a comida que a gente come ou vai esclarecer a mente ou vai escurecer a nossa mente. Se a gente está completamente escurecida, a gente não entende a verdade. Fala alguma coisa e a gente não consegue entender. Dizem A, a gente entende B. E por isso que o Senhor pede pra gente ter a reforma de saúde, pra que possamos estar mais conectados com Ele. Não é pra ter saúde só física, é pra ter saúde mental, pra gente poder entender o que Ele quer falar com a gente. Deus pede de cada membro da igreja que dedique sem reserva a sua vida ao serviço do Senhor. Ele pede decidida a reforma, toda a criação gêmea sob a maldição. O povo de Deus deve colocar-se onde cresça na graça, sendo santificada no corpo, na alma e no espírito pela verdade. Quando romperam com toda a ruinosa tolerância em matéria de saúde, terão mais clara a percepção do que significa a verdadeira piedade. Maravilhosa mudança será vista na experiência religiosa. Isso aqui eu acho que era conselho sobre o regime alimentar, só que eu acabei apagando sem querer. Nós temos tido tão grandes oportunidades, permitiremos ao povo do mundo tomar a nossa frente em reforma de saúde? Ah, mas quem é vegetariano é budista, é espírita, é satanista. É mesmo. Eles são, porque satanás sabe que a mente dele tem que estar aberta pra ele poder colocar as ideias dele lá. Então, se a gente é cristão, como é que a gente quer que Deus coloque as nossas ideias se a gente não dá a devida importância e a reforma que ele mandou a gente fazer? Transcritiremos a santa lei de Deus seguindo essa prática egoísta, tornarmos-emos por nossa incoerência um motivo de zombaria, haveremos de viver de maneira tão anticristã que o Senhor sem vergonha de nos chamar de irmãos. Isaías 6,3 Mas quem mata um boi é como quem tira a vida de um ser humano. 56,3, né? Alguns dos que não professam ser cristão tratam essa questão com muito mais reverência do que alguns de nosso próprio povo. E a ele, e a não ser que nos levantemos, eles tomarão a dianteira, as pedras vão clamar. Agora, olha isso aqui. Isso aqui é muito forte. Isso aqui está num livro em inglês. da L. Especial Testemunho de Série B. Deus concedeu a luz sobre a reforma de saúde. Aquele que rejeita a reforma de saúde, rejeita o próprio Deus. Se você rejeita a Deus, você entra no céu? Entra no céu se você rejeita a Deus? E se você rejeita a Deus, é a mesma coisa que você rejeitar a reforma de saúde que ele deu? Você vai entrar no céu? Isso é muito duro. Isso é triste. Pessoas vão deixar de entrar no céu não consegui desligar não, está indo dos dois lados. Aqui. Vem aqui para mim, por favor. Obrigada. Pessoas vão deixar de entrar no céu por causa de reforma de saúde. Isso é muito triste. Só que acontece uma coisa. Eu falei que uma reforma puxava a outra. Ainda em questão de saúde, temos as questões das vestes. Isso aqui, eu não vou ler tudo porque não vai dar tempo, mas isso aqui é um resumão que eu fiz de uma palestra que eu estava assistindo da Sarah Spencer. Ela era uma esposa de pastor de Portugal que agora vive nos Estados Unidos. só que ela fez uma... Oi? Tá. Só que ela fez um estudo gigantesco sobre esse assunto. E aí eu vou fazer alguns tópicos aqui. A questão é que quem criou as roupas foi Deus. Deus deu as vestes de luz para Adão e Eva. E depois, quando eles pecaram e fizeram a aventagem, diz uma coisa, a gente coloca o avental, a gente cobra a frente, não é que fica atrás. Eles fizeram a aventagem e foram a fogueira. Então, se eles só usaram a aventagem, aquilo ali significa que a justiça humana, a folha de fogueira significa a justiça própria. A justiça humana não vale de nada. A gente precisa das roupas de luz que o Senhor nos deu, o caráter dele. Então, as roupas que a gente usa por fora simbolizam aquilo que a gente quer ter por dentro. Agora, me diz outra coisa. Agar, que foi a esposa, segunda esposa de Abraão, ela era egípcia. E foi ela que introduziu joias, maquiagem, tudo isso no povo egípcio, no povo hebreu. Existia tudo isso já naquela época. Os egípcios, foram eles que inventaram aquele delineado gatinho, foram eles que inventaram esmalte de unha por causa dos seus cultos pagãos, aos seus deuses. Eu não estou aqui falando mal de ninguém, tá? Eu já usei tudo isso. Eu era a pessoa que odiava vestido. Minha mãe sabe como é que era difícil de me colocar de vestido. Não botava. Então, assim, para me ver com o vestido hoje no pé, é um negócio assim, eu entendi o porquê. E é isso que a gente tem que ver nas reformas. A gente não pode fazer porque mandou. Então, a gente vai ver no último tópico, reforma de consciência. Tem que fazer porque a gente entendeu. Quando eu entendi, ah, é isso, Senhor, é para o meu bem? Obrigada. Por quê? Porque ele quer nos proteger. Acontece o seguinte, quando uma mulher começou a usar a calça, era porque elas estavam insatisfeitas, realmente, daquelas roupas que vinham com uma armação de ferro que ali fazia mal à saúde delas. Então, o Senhor mandou para ela em light a reforma de vestuário. Olha, coloca embaixo do joelho, mas também coloca em cima da canela. Para quê? Para que você possa andar sem pegar sujeira e sem pegar sujeira em você e você vai passar mal com isso. Então, nem acontece o quê? Se eu sento com a saia aqui, um que ela sobe, dois que eu tenho que pegar aqui, pegar três e colocar em cima. E aí embaixo aparece. Ah, não. Eu estou exposta. Eu vou colocar uma saia comprida aqui. Quando eu sento, ela chega abaixo da saia. Ela vai chegar na terra protegida. Ah, coloca a gola aqui em cima. Ah, você é muito radical, Carol. Não é? Eu abaixo? Está seguro. Ninguém vê nada. É só do meu marido quando tiver. A gente também vai ver sobre a reforma de relacionamento. Então, o que acontece? O Senhor faz isso por proteção. Quando a mulher começou a usar a calça, por mais que pareça que cobra tudo, porque eu achava que era mais fácil assim do que usar a saia curtinha, porque aparece em vez de colocar a calça para cobrir. Mas a calça marca do mesmo jeito. E calça de mulher é um negócio esquisito. Porque ou faz você parecer um homem, ou faz você mostrar tudo. Então, homem está livre, porque usa a calça larga e parece um homem, ele é homem, tem que parecer homem mesmo. Se aparecer essa mulher seria uma coisa esquisita. Então, quando eu entendi que a calça começou a ser usada por mulher na reforma de vestuário das mulheres mundanas que queriam se parecer com o homem por causa do feminismo, eu falei assim, opa, tem algo errado aí. Eu não sou feminista, eu não quero ser igual homem. Deus me fez mulher, para que eu vou querer ser homem? Aí eu entendi. Ah, então tá bom. Então eu coloco uma saia comprida, sendo à vontade na igreja, preciso colocar aqui em cima, posso abrir a bíblia e usar. Ah, então basicamente é isso. A gente vai para outra coisa agora. Eu estou fazendo um resumão, tá gente? Porque eu não vou aparecer aqui de novo. Tá? Eu vou fugir daqui depois que acabar isso, tá? Olha só. Continuando sobre saúde, tem a reforma musical. Ai, reforma de música, olha. Se tem um negócio que eu gostava, era a música. Ainda gosto, amo, mas aí eu escuto as diferenças. Agora eu escuto as músicas do céu. Porque antes eu colocava as músicas da igreja que pareciam música do mundo. Aí parecia o quê? Que eu estava no mundo do mesmo jeito. E eu estava, mesmo sem saber. A história dos cânticos na bíblia está repleta de sugestões quanto ao uso de benefícios da música e do canto. A música traz benefícios para nós, no caso, e para adoração a Deus. A música é muitas vezes pervertida para servir a fins maus e assim se torna dos meios mais sedutores de tentação. Mas corretamente empregada é um precioso dom de Deus destinado a elevar os pensamentos a coisas mais altas e nobres, a inspirar e enaltecer a alma. Você está ali escutando uma música. Daqui a pouco você está assim. O que é isso, gente? Para que é isso? Mas você consegue parar? Não consegue. Daqui a pouco começou. Eu não consigo estar dançando, gente. A gente está onde? Está na igreja ou está na boate? Se estivesse na boate, pelo menos uma desculpa, né? Você estava no lugar que é da música mesmo. Fala. Olha, olha a Laurinha que eu vou pegar e briga com ela, Marcia. Espera aí, eu vou continuar. Fala. Eu vou falar, peraí. Vou falar. E quando tem a música celestial, a gente fica como? Balanço tranquilo, fica com pensamento no céu. Quando tem outra coisa, parece que a gente está na guerra. O que acontece? Uma batida, olha só. Depois eu posso até voltar para terminar de ler os textos ali. Isso aqui é um resumo de uma outra palestra que eu fiz. essa pessoa que ela já até veio na Igreja da Raza uma vez, a doutora Andréa Amaral. E ela também já foi professora de música há muito tempo, porque ela entende bastante coisa. E acontece uma coisa. Existe uma coisa chamada síncope. Tudo isso aqui vocês podem me pedir depois, tá bom? Que eu passo para vocês, porque não vai dar tempo de falar tudo. A síncope é uma coisa assim. O coração bate de um jeito. Se você bota uma música com a batida do ritmo de acordo com a batida do coração, o seu coração fica tranquilo. Agora, quando você coloca algo ao contrário ou que é a mais do coração, o seu coração fica doido. Vai gerar um estresse no seu corpo que se você não precisar ficar parado, você explode por dentro. Então, o seu corpo começa a se mexer para liberar aquele estresse. Só que acontece uma coisa. A música vicia. Aí você acha que está muito maneiro lá dançando e tal, assim. Mas não está. Você está viciado. É pior que droga. E você está lá escutando. Ô, Jesus, eu te amo tanto. Mas não é isso. Você está realmente adorando a Deus com aquilo? Ou então falando. Ô, Deus, já movimos nós te adorar. O que te aproxima mais de Deus? Olha, eu posso dizer uma coisa, porque está vendo essa franjinha aqui que eu tenho? Ela vinha até aqui no meio da peste e ela era assim. e caía no olho de vez em quando. E eu estava na igreja, tá? E eu chegava lá em casa. E é, Jesus é meu amor, não sei o quê. Estava assim. Não estava perto de Deus. Eu ia ser barrada na porta do céu. Aí eu entendi uma coisa, Carol, não é assim que se vai adorar a Deus. Deus é Deus de calma. Ah, não, mas mãe, como é que eu vou adorar a Deus sem estar alegre? Tá bom, Carol. Daqui a pouco eu vejo escrito que são assim em mim. Carol? Carol? Você sabe que está errada? Ô, Carol, você sabe que está errada. Para com isso. Não, mas eu não quero porque eu gosto. Não interessa. Para. Você vai se perder por isso. Tá bom. Vamos começar a escutar ainda. E hoje, se eu escuto uma coisa combatida que esteja um pouquinho errado, eu sei que aquilo ali não está agradando a Deus. porque olha só isso aqui. Vamos voltar só um pouquinho. As coisas eternas têm pouco peso para a juventude. Os anjos de Deus estão em lágrimas quando escrevem no livro as palavras e atos dos professos cristãos. Isso aqui foi uma visão que a Ellen White teve, tá? Voam anjos em torno de uma habitação além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música vocal e instrumental. Cristãos acham-se reunidos nessas casas. Mas o que eles ouvem? uma canção frívola. Uma canção, uma frívola cantiga própria para um salão de baile. Peraí. Não era nem boate naquela época. Era só um baile. Mas o princípio é o mesmo. Um abismo chama outro abismo. Ah, mas na Bíblia teve símbolo. Símbolo batia. Símbolo era assim, ó. Tá cantando mudou estrofe. Deu um toque. Tá cantando mudou estrofe. Deu outro toque. Não era uma bateria que ficava atrás, tá? Os anjos se afastaram da cena. E tendo semblante tristeza. Vejam como eles choram. Isso eu vi repetidamente entre os observadores do sábado. Especialmente gente. Pode colocar nesse o lugar que a gente estiver. Especialmente na minha casa. Porque aqui era a cidade que eles viviam na época, mas os tradutores do livro deixaram espaço para a gente colocar o que a gente queria. O lugar em que a gente estava. A música tem ocupado as horas que deveriam ser dedicadas à oração. A música é o ídolo adorado por muitos professos cristãos, observadores do sábado. Satanás não faz objeção à música, uma vez que através dela possa ter acesso à mente dos jovens. Pode ter letra de Jesus, pode ter letra do que for. Se está errada a música, a estrutura musical, Satanás consegue já infiltrar na tua mente o que quer que ele queira. Porque a música tem uma hierarquia. Ela tem a melodia que é a sucessão de sons que são tocados, a harmonia, os acordes que fazem a música aparecer dela e o ritmo que é o andamento. O ritmo ele está no final, ele está lá embaixo, ele tem que ser muito suprimido. Então se você começa a bater o pé, bater a mão, a começar a ficar em queda no meio da música, fica certo. A música está sendo tocada errada. Tá bom? A música, olha só, ela tem que ter, ela tem que ser cantada como um hino, como os cantos e hinos para ser a música do coro celestial. Isso aqui é a linguagem de televisão, ela descreveu, tá? É como o canto dos pássaros. É canto harmônico e simples. Com o tempo correto, a batida correta, que se passar de três batidas por segundo, pronto, você já não consegue mais escutar aquilo. Entonação clara, você tem que entender o que está sendo falado. Já ouviu aquelas músicas que ficam assim, Jesus, eu te amo tanto, parece que é um bode morrendo. Eu já escutei umas músicas assim, é bem esquisito. Deus não quer isso aí, é um floreio desnecessário na voz, você não consegue entender e outra, tornar a música sexy. Está cantando para Deus ou para o namorado? Quero cantar para o meu pai, não para o namoradinho da ali da esquina. E a expressão vocal distinta. Está outra coisa aqui, você tem que falar as palavras todas. Eu estava conversando com um músico, ele falou assim, Carol, não importa o que aconteça, na música, você nunca corta uma palavra para começar a outra. termina a palavra, por mais que junte com a outra palavra, mas faz a palavra inteira para poder passar o significado certo. Como o princípio de Filipenses 4 e 8 que a gente pode usar em tudo, então olha, a música que usamos para adorar a Deus, a gente pode fazer as perguntas, ela é justa? Ela é verdadeira? Ela é honesta? Então, tem que ver, se ela tiver todos esses tópicos, se ela estiver de acordo, beleza, a gente escuta, se não, joga fora. Porque isso mexe no seu cérebro, tá? O lobo frontal é a nossa tomada de decisões, quando a gente bota a batida de mágica, a gente coloca até no violão, se você pegar um violão e fizer um ritmo muito acelerado, você está imitando a bateria, e aí você perde a sua tomada de decisões, você fica hipnotizado. Vai para a direita, você vai para a direita, vai para a esquerda, você vai para a esquerda, vai para a frente, vai para a frente. Não sabe por que que está fazendo isso. Já viu aquele, nos shows, que o pessoal aparece, todo mundo pulando? Daqui a pouco está todo mundo virando o braço de um lá para o outro. O que que você está fazendo isso? Ah, não sei, estão fazendo, estão fazendo igual. Uh, bora lá. Vai você também. Por que que eu vou fazer também? Se você joga na ponta, se você joga junto? O compasso correto, então, olha, o primeiro tempo deve ser forte e o segundo fraco, assim como o coração. Tum, tá. Tum, tá. Tum, tá. Se tiver errado, tatum, 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 já não vai. Se tiver mais rápido, também não rola. Agora, a gente passa para uma outra reforma. Essa aqui tem vários textos, porque esse daqui, na verdade, vale para duas reformas, esses textos. Por que que acontece? novela, filmes, essas coisas, estavam começando a surgir na época de Ellen White. Então, o que eles tinham eram livros. Eram novelas em livros, eram histórias de aventuras em livros, eram histórias de ficção em livros, eram histórias de romance em livros. Então, olha só, Satanás sabe que a mente é afetada em alto grau por aquilo que se alimenta. Ele está tentando induzir tanto os jovens como os adultos a lerem romances, contos e literatura semelhante. Os leitores de tais textos se tornam incapazes para os deveres que se acham diante dele. Quem fica lendo isso demais, ou então quem vê isso demais, perde a sua capacidade de fazer as coisas mais simples. Você não consegue mais ter prazer em conversar sobre a natureza, sobre os pássaros que estão ali fora, porque a tua cabeça está num outro negócio, que já parece que foi muito mais exuberante, mas só que é mentira. Não aconteceu de verdade, você fica super excitado por uma coisa que é mentira. Os leitores de tais textos se tornam incapazes para os deveres que se acham diante deles. Vivem uma vida irreal e não sentem desejo de buscar as escrituras. Olha, não tanto quanto meu pai, mas eu lia muito. Ainda continuo, mas outras coisas. E quando eu lia meus livros de aventura, não tinha vontade de parar e ler a Bíblia. Eu parei, joguei tudo fora. Peguei a Bíblia, gente, a história de Davi. Ih, você viu isso? Ih, mãe, aquele texto lá que você tinha visto aquilo ainda? Eu nunca tinha percebido. Nunca consegui passar de números no ano bíblico, porque chegava na genealogia. Eita, genealogia. Vamos lá. Filho que era filho de fulano, que era pai de cicrano e continuava. E agora eu sei que existe até profecia dentro de genealogia. Profecia já cumprida no caso, mas depois quem quiser saber me pergunta. Quem não quiser saber, vai ficar querendo. Vivem uma vida irreal e não sentem o desejo de buscar as escrituras para alimentar-se do maná espiritual. A mente que precisa se fortalecer é enfraquecida, perde a capacidade de estudar grandes verdades relacionadas com a missão e obra de Cristo. Verdades que fortificariam a mente, despertariam a imaginação e criariam um forte e fervoroso desejo de vencer como Cristo venceu. O problema não é a imaginação. Eu, quando estou lendo alguma história da Bíblia, com a patriarca e os profetas, espírito e profecia no geral, minha mente parece que se transporta para aquele tempo. E isso não é errado. O Senhor fez a imaginação. Mas agora se eu me alimento com coisa violenta, com aventura, com romancezinho ou idiota, porque realmente aquilo ali não é real, não é um romance real aquilo. É uma coisa inventada. Minha mente fica viciada naquilo. E quando eu leio alguma coisa da Bíblia que é real, parece que ela é sem graça. Parece que não serve mais. E aí eu perco a vontade de vencer como Cristo venceu. Aí começam a dizer, ah não, vai morrer pecando porque é impossível viver sem pecar. Claro, se continuar colocando isso na tua cabeça vai ser impossível viver sem pecar. Mas só que ele falou que é possível. Então eu jogo fora tudo isso e tenho a mente linda para começar a vencer como ele venceu. Se fosse possível eliminar grande parte dos livros publicados seria detido uma praga que está realizando uma obra terrível sobre a mente e corações. Romances, contos banais que parecem que não tem nada a ver. E excitantes e até mesmo os livros, olha só, chamados livros novelas religiosas ou no caso qualquer livro que a história inventava cristã, o autor incorpora às vezes uma história, uma lição moral, ah não, mas ali você aprende que é importante amar ao próximo, mas são uma desgraça para a gente. Está escrito, é uma desgraça para os leitores. Sentimentos religiosos podem estar incremeados em todo o livro de história, mas na maioria dos casos Satanás está apenas revestindo as roupas angélicas com as mais eficazes para enganar e seduzir. Ninguém está tão firme nos princípios corretos, ninguém está tão protegido das tentações que está seguro lendo essas histórias contagiosas. Eu perdi o final da citação. Obras nas quais perdi a citação. Agora tem uma questão assim, vou resumir isso aqui. Botei esse bichinho feio aqui, esse mago aqui, porque acontece o seguinte, a igreja de Éfeso, antes de ser a igreja, ela era um povo dado à bruxaria, feiticeiros mesmos, e eles tinham livros caros de feitiçaria, ela fala isso. E quando eles receberam a verdade, eles não venderam aqueles livros para receber o dinheiro de volta, eles não deram aquela maldição para ninguém, eles queimaram em praça pública. Eles falaram, olha, nós não queremos mais isso, nós somos do Deus vivo agora, joga tudo fora, queremos ser de Deus agora. Aí ela fala que não está acusando ninguém daquele mal, só que está dizendo também que esses livros que a gente lê hoje, que esses filmes que a gente vê hoje, que essas séries que a gente vê hoje, estão sendo usados pelo mesmo autor daqueles livros de magia explícita. E aqui, olha, quantos livros existentes a respeito de guerras e derramamento de sangue que desencaminham os jovens, quantos livros existem, né? Enquanto os jovens leem, Satanás permanece ao seu lado para inspirá-los com o espírito do guerreiro sobre o qual leram, o sangue se torna quente em suas veias e eles são incitados a cometer ações cruéis. Quão numerosos são os livros imorais que induzem a deseja de ter caminólogos que incitam as paixões dos corações, desviando-os de tudo que é puro e santo. Vocês têm livro de magia para queimar? Tem filme de magia? Tem camisa com estampa de magia? Ah, mas... Mas é só a princesa da Disney. Minha mãe nunca deixou ver filme de princesa. Eu comecei a ver quando era mais velha e ainda assim era meio escondido. Embora eu achasse que ela não soubesse, ela sabia com certeza. De mãe, a gente esconde muita coisa, não. Mas é porque é bruxaria pura. Eu fiz uma outra pregação que é sobre a adoração desde a infância. E eu analisei com as pessoas que estavam lá, que foram no dia. Tem um pedacinho dessa pregação aqui. E eu analisei as coisas ocultas que estão dentro dos filmes desde criança até os adultos. De adulto é até mais fácil de identificar. Você vai ver lá Matrix, que é já filme velho, né? Você vai ver Harry Potter, vai ver qualquer coisa que lança assim. É óbvio que é de bruxaria. Mas você fala assim, ah, não. É só um super-heróizinho. É Diabo manifestado. Você vai deixar seu filho brincar com o Diabo? Então por que você deixa seu filho brincar com aqueles personagens? Eu lembro quando eu estava vendo quando eu li algum livro, vi algum filme, eu saía de lá com o sangue fervendo. Ai, que coisa legal. Eu queria fazer uma aventura logo em seguida. Eu gostava muito de livro de aventura. E aí eu estou lendo isso aqui e eu falava, gente, quem estava do meu lado querendo me incitar fazer aquelas coisas? Se eu estou lendo hoje a Bíblia, eu fico incitada a conseguir ser como Cristo, não como os inimigos. Eu não quero mais estar perto dos inimigos. Aí falam, né? O que leram nossos filhos? É uma questão séria, exige uma resposta séria. Estou preocupada em ver famílias cristãs, em famílias cristãs, revistas e jornais contendo histórias e seriados que não casam bom impressionamente. Tenho observado aqueles cujo gosto pela ficção tem sido assim desenvolvido. Eles tiveram o privilégio para ouvir as verdades da palavra de Deus e tornar-se familiarizados com as razões de nossa fé, mas chegaram à maturidade destituídos da verdadeira piedade. Está dentro de casa, tem uma Bíblia ali, mas também tem um outro livro, tem um outro filme. Você não vai ter interesse pela Bíblia, vai crescer, vai se perder. Aqui fala, resumindo, aqui fala que as pessoas que leem isso, principalmente as crianças, elas não conseguem conversar com nada, a não ser que seja algo bem trivial, algo bem bobo. Já ouviu aquela criança que você vai conversar com ela? Eu vi muita porque eu trabalhava com criança até ano passado, né? Então chegava, tua criança é, ah não, o Batman do não sei o que, só sabia falar daquilo. Olha, mas olha a flor. Ah, parece o Homem-Aranha, aquela aranha que está ali. Gente, só estou falando da flor, que tem uma aranha do lado, a pessoa vai ver o Homem-Aranha naquilo. Não consegue ver a grandeza do Criador naquela delicadeza. Não consegue ver a grandeza do Criador nas criações dele. É isso que faz com a mente, deixa a mente tapada. Agora, com os textos que eu li acima, com mais alguns vamos falar do assistir. Eu vou contar rapidamente como que surgiu o teatro. Está vendo esse bichinho feio aqui? Isso aqui é um deus grego. Ele era o deus do vinho, da natureza, entre aspas, para os gregos, da alegria, a gente lê a alegria como orgia, né? E do teatro. Quando eu era mais nova eu achava que a palavra teatro tinha origem na hipocrisia. Até que eu descobri que é o contrário. A palavra hipocrisia veio da palavra teatro. Teatro é pura mentira. Tá? E essa máscara aqui aconteceu o seguinte. Chegou um dia na... Eu vou mostrar agora como é que era a festa de Dionísio. Essa desgraça aqui, tá? Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui, ó. Tem pandeiro batendo, fazendo batucada. Tem a mulher com pouco pano agarrada, dançando com uma estátua de Dionísio, tá? Tem bicho morto aqui, que eles comiam bicho assim, meio cru, tá? Desmatavam. Tá todo mundo bem pobre, sem roupa, tá? E aqui embaixo... Seu zoom também não vai aparecer que tá com má qualidade. Tem duas máscaras que são símbolos do teatro. Acontece que é o seguinte, no meio de uma festa dessa, que tinha muita orgia, não vou nem terminar de ideia aqui, acontece o seguinte. Acontecia o seguinte, agora acontece nas telinhas, como dá pra ver ali embaixo, mas acontecia o seguinte, eles iam e começavam a gritar, Dionísio, você é maravilhoso, Dionísio, só que o pano sempre... E aí chegou uma pessoa, que pra eles foi uma ousadia terrível, pegou uma máscara, colocou no rosto e fez a primeira encenação. Eu, Dionísio, sou maravilhoso. Foi um escândalo para os pagãos. Os pagãos não entenderam, não acreditaram que uma pessoa tinha tido a possibilidade de se forjar de ser um Deus. Imagina o que os cristãos deviam pensar então, fingir ser qualquer coisa. Aqui, resumindo, é porque esses personagens todos aqui, menos o Mickey e o Mickey, eu só botei ali porque ele é o próprio bruxo, tá? Mas os personagens todos ali, um que é uma contrafração a essa imagem, dois que eles são todos personagens do culto a Dionísio. Traz atenção nessa coisa aqui, olha só. Isso aqui é o... Que legal, né? Colocar um desenho animado pra criança onde a pessoa se mostra bêbada. Ensina a criança bebê vinho legal, né? Muito bom. Ensina a criança se vestir mal, aí depois cresce, fica adolescente, apareceu grávida. Ai, o que eu fiz com o meu filho? Ou então, comecei a se vestir ruim. Ai, o que eu fiz com a minha criança? O que eu fiz? Gente, eu não tentei eu levei ele pra igreja todo sábado, mas tava colocando isso aqui a semana inteira pra ele ver. O que você acha que vai pegar pra ele mais? Presta atenção, o que é isso aqui? É um jumentinho. Quem que entrou num jumentinho sendo abanado por folha de palmeira? Quem foi? Foi Jesus. E eles querem colocar um cara bêbado em cima do jumentinho e dizer que esse é meu Deus? Dizer isso pras nossas crianças? Tem muito mais. Na outra pregação eu dei muito mais exemplo. Tá? Mas fica esse daí pra pensar. A gente fala assim, ah, mas eu só vejo filme cristão. E agora? Tá bom ver filme cristão. Tem uma historinha que é assim. A guilhotina, agora a gente conhece por esse negocinho aqui, ela é usada pra cortar papel, mas um dia ela foi usada pra cortar a cabeça. Muita cabeça rolou na guilhotina. Muitas cabeças de cristãos também rolaram na guilhotina. Só que aí ela praticamente foi batizada, vamos dizer assim. Ela deixou de cortar a cabeça e começou a cortar só papel. Tá errado? Não tem problema nenhum cortar papel. A gente precisa cortar papel. Mas só que acontece uma coisa. Pra gente se batizar a gente tem que abandonar quem a gente era antes e ser uma nova criatura. E pra um teatro ser batizado era preciso que ele parasse de mentir. Assim como a guilhotina parou de cortar a cabeça e agora só corta papel. Mas em essência é impossível algo ser teatro se não estiver mentindo. Por quê? Porque hipocrisia surgiu da palavra teatro não o contrário. E aqui basicamente não no mandamento não dirás falso o testemunho contra o teu próximo não vamos mentir. E Jesus condenou a hipocrisia também em Mateus 23. Em uma situação que ele estava conversando com os fariseus os fariseus falaram alguma coisa da tradição deles e disse-lhes ainda Jesus disse Jeitosamente rejeitaste os mandamentos de Deus para guardar as vossas próprias tradições. Ah, mas é filme da igreja. Apareceu no Feliz 7 Play. Olha, uma vez eu fui parar pra ver um negocinho no Feliz 7 Play. E eu já tinha visto uma série da Disney há muito tempo atrás. Não arrependo de ter visto. Parecia que não tinha nada de mais. A gente vê que era uma bobagem. E era igualzinho. Na verdade era uma cópia mal feita. Em quem que eles estão se inspirando? Aí vai dizer o que que a Ellen West fala sobre teatro? Ah, mas quando ela morreu nem tinha teatro. Ah, é, Dede. Vamos lá. Não tinha cinema. Teatro obviamente tinha porque era antigo mas não tinha cinema. Nem tinha filme na época. Ela morreu em 1915. É, em 1915. Em 1895 o primeiro filme foi lançado. Que era uma coisa horrível, gente. As pessoas ficaram apavoradas. Elas saíram correndo da sala de teatro. Era um trem que vinha da estação e parava. Não era nem mentira. Era só a filmagem de um trem que estava parando. E aquilo apavorou. As pessoas nunca tinham ouvido algo assim. Elas acharam que o trem ia atrapelar elas. E aí o primeiro filme de ficção que realmente foi uma mentira foi em 1902. Tá? Alguns anos ela ia morrer. E o Charlie Chaplin que é um ícone que eu amava inclusive ele começou a exibir seus filmes um ano antes dela morrer. Então se tivesse alguma diferença de fazer entre teatro livro e filme ela teria feito até então. Outra coisa que teatro o pessoal pega muito no pé, né? Não, ela falava de teatro não falava de filme. Ah tá. Vai se enganar com quem? Quem vai fazer cinema tem que fazer primeiro a faculdade de teatro, tá? Eu sei porque eu era atriz. E olha só. Até hoje os filmes em inglês são colocados como no teatro. No teatro no digital. Isso na verdade é no cinema. Tá? Cinema e teatro é a mesma coisa. Aqui tem outro resumo que fala basicamente de mensagens subliminares as contrafrações que acontecem nos filmes os filmes 3D que barram mais do que os filmes normais a nossa lobo frontal então a gente fica hipnotizado na verdade em 30 segundos de qualquer filme assim sua mente para tá? Tem estudo científico com isso sua mente para e você tudo que entrar ali você vai receber vai receber e não vai ter discernimento e é como se você tivesse praticado tem uma coisa chamada neurônios espelhos rapidamente que a gente está com pouco tempo neurônios espelhos é assim tudo que você vê sua mente computa como se você também tivesse feito vocês estão me vendo pregar é como se vocês estivessem pregando então se eu vejo alguém matar é como se eu estivesse matando e Jesus disse aquele que pensar ainda que seja na sua mente aquele que fizer ainda que na sua mente já está pecando então para que eu vou ficar vendo um monte de coisa para computar pecado na minha vida vamos passar rapidinho porque senão não vai dar tempo ai cheguei mais uma coisa reforma na diversão não vou falar só sobre o futebol não tá da mesma forma que bater na bateria está errado porque eu não quero nem tocar nela quanto mais ficar batendo nela ela não é a única culpada se você pega uma bateria e bate ela como se fosse um prato de orquestra que é só naquele momento da orquestra fazendo aí fez um trabalho tudo bem você não está usando a bateria como bateria está usando como um prato de orquestra agora você pega a diversão vamos dizer assim agora a gente chega aqui e fala assim a bola é a culpada o futebol é o culpado não é só isso você pode muito bem pegar uma bolinha com uma criança e jogar pra ela jogar pra você de volta não tem pecado nenhum nisso mas olha só o verdadeiro cristão não desejará o verdadeiro cristão não é só aquele que se diz cristão não desejará entrar em nenhum lugar de diversão nem entregar a nenhum entretenimento sobre o qual não possa perder a benção divina você acha que Deus estaria num estádio de futebol com aquele bando de marmães correndo em volta de uma bola que no final sai explodindo o fogo se batendo um no outro você consegue imaginar Deus naquele lugar se divertindo com aquilo no máximo indo lá pra salvar uma alma no máximo não será encontrado no teatro nem no jogo de bola na sala de bilhar não se unirá aos alegres valsistas ou seja na época era valsa hoje é na boate e valsa também continua não servindo embora seja uma música lenta nem se contemporaneizará com nenhum outro enfeitiçante prazer que lhe venha banir do espírito de Cristo o Senhor o Senhor condena a feitiçaria como abominação tá é abominável abominável é pior do que ódio é repulsa ele não quer nem ver não é nem que não quer que vomitar ele não quer nem isso ele não quer nem chegar perto ele não quer nem ver que vai ser destruído na hora então fica longe das coisas que são enfeitiçantes Satanás enfrentou uma infinidade de maneiras para impedir que os homens sirvam a Deus ele inventou os esportes e jogos ele inventou o Satanás nos quais os homens se envolvem com tanta intensidade que é preciso supor que a recompensa pelo vencedor é uma coroa de vida nos jogos gregos tá como uma das origens dos jogos eles ganhavam uma folha de louro e acabava aquela folha estragava já era perdeu seu prêmio e perdia também a entrada nos portais celestiais eu prefiro já que eu vou ter que perder a folha de louro de qualquer forma porque ela se desfaz eu prefiro perder a folha de louro aqui e entrar no portal do céu porque ele promete gozo e alegria pra gente imagina o que ele tem pra gente se ele diz que isso não presta imagina as alegrias que ele dá pra gente depois que eu joguei tudo isso fora com certeza o senhor ainda vai me mostrar alguma coisa pra jogar fora mas depois que eu joguei fora eu falei senhor se eu soubesse que era tão bom eu tinha jogado fora antes nunca me senti tão feliz tão amada tão protegida o senhor ele sabe o que é melhor pra gente não precisa ter medo os homens se envolvem com tantas coisas com tanta intensidade como é que é peraí vamos passar pro próximo parágrafo em corridas de cavalos e partidas de futebol assistidas por milhares e milhares de pessoas vida para as quais Cristo derramou seu sangue são descartadas o que será da vida de homens e crianças cujas vidas se extinguem dessa maneira se você está no meio de qualquer jogo competitivo sua vida está sendo extinguida serão eles considerados dignos de redenção pela qual Cristo morreu para segurá-los Jesus já morreu por nós sim mas ele pede que a gente faça a nossa parte agora reforma do humor mais uma coisa Deus não quer a gente triste Deus quer a gente alegre sim só que a gente vai brincar com nojeira vai brincar com palavrão já cansei de ver de a gente ficar um palavrão isso é tão triste palavrão só é palavra que deriva de sexo ilícito nojeira que faz no banheiro e violência para que eu vou querer falar isso para que eu vou me divertir com isso não estou falando só de palavrão é o mais extremo a gente faz brincadeirinhas bobas de vez em quando que são na verdade heresias sinto-me alarmado ao testemunhar por toda a parte a frivolidade dos jovens rapazes e moças que professam crer na verdade eles dizem que são cristãos mas parece que Deus não está em sua cogitação tem a mente cheia de tolice suas conversas não passam de um falar vazio a gente olha eu vou pular isso aqui porque é basicamente isso fala que Jesus era um varão de dois mas que seu espírito não se abatia que ele levava alegria para as pessoas fala que palavras petulantes que caem dos lábios não devem ser ditas que isso na verdade é uma desgraça como loucos que saltam faístas flechas de mortandades assim é o homem que se engana que engana o seu próprio e diz isso fiz isso por brincadeira já viu aquele negócio dá um susto fiz de brincadeira ou então ah olha lá ah não tem nada brincadeira é mentira é uma brincadeira errada é um humor que está errado ainda tudo isso a gente está reformando o nosso dia a dia não estou falando que eu sou perfeita não toda hora eu tenho que me chamar atenção toda hora eu tenho que ver o que falta ainda só que eu já entendi isso então eu tenho que me esforçar e tenho que contar também diz que a Len Weinstein era uma pessoa muito risonha ela tinha não parece nas fotos porque as fotos naquela época não eram fotos de celular que a gente tirou uma selfie tinha que ficar meia hora parado e ficar meia hora sorrindo vai doer a boca então eles ficavam sérios e tiravam a foto que demorava entrar a luz na câmera só que fala que ela toda hora brincava com alguma coisa ela tinha uma égua que ela diz que parecia que ela era uma turista contemplando a paisagem ela era tão preguiçosa parecia uma turista contemplando a paisagem ela era alegre ela fazia brincadeiras mas eram brincadeiras sadias agora sim a reforma do relacionamento que uma coisa vai puxando a outra a gente fala assim sempre não se põe em julgo desigual com os descrentes pois o que tem em comum a justiça e a maldade ou que comunhão pode ter a luz com as trevas que harmonia há entre Cristo e Belial que há de comum entre os crentes e os descrentes então a gente já vê e fala assim o óbvio né nunca vou casar ou me relacionar com um não adventista pelo menos devia ser isso que a gente pensa deveria pensar mas aí tem uma coisa assim tem muita gente que pode estar na igreja que não tomou a sua decisão por Cristo e a questão é assim olha amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração de toda tua alma e de todas as suas forças e todo teu entendimento e ama teu próximo como a ti mesmo então a pessoa primeiro precisa tomar uma decisão por Cristo realmente amar a Cristo sobre todas as coisas e dar a vida por isso não é só estar no banco da igreja isso é muito fácil isso qualquer um faz então quando chega o momento de ver alguém tem que ter isso em sentido e outra coisa tá bom ela se interessou por Deus sim se dedica totalmente a isso mas agora tem mais uma coisa que pode se tornar jogo desigual fica cada vez mais difícil não é gente por isso que vocês nunca me viram com ninguém porque eu também nunca encontrei alguém com um chamado igual ao meu se o Senhor me deu uma missão por exemplo vamos dar um exemplo aqui ficar aqui na cidade e pregar o evangelho de praça em praça tá um evangelho bem uma missão bem simples mas deu pra pessoa que eu comecei a gostar a missão de ir lá pra onde Judas perdeu a bota se falar de Cristo lá e como é que fica uma missão vai morrer e uma pessoa vai ficar triste continua sendo julgo desigual não vão estar de acordo porque não quer fazer isso ou tu quer fazer aquilo por mais que as duas coisas sejam certas tá então quando eu encontrar alguém que vai estar no mesmo lugar que eu já falei que eu vou sumir daqui como que vai ter tomado a decisão por Cristo e que vai ter o mesmo chamado que eu aí beleza até então espera no Senhor porventura andaram dois juntos se não estiverem de acordo a morte 3,3 ai isso aqui essa reforma eu amo tanto foi a reforma mais fácil pra mim de aceitar porque eu já soube estudo mato então quando falou assim vai pro campo mais pro campo ainda beleza vamos vamos correr pras montanhas tá essa deixa eu ver só uma coisa aqui acho que é a penúltima reforma é isso não tem mais só mais 3 reformas vou fazer bem rapidinho aqui porque já está na hora pede só um pouquinho de paciência porque como eu já falei eu vou sumir daqui tá então aproveitem esses restinhos de tempo os perigos da cidade poucos reconhecem a importância de evitar quanto possível todas as associações contrárias à vida religiosa ao escolher o seu ambiente poucos tornam a sua prosperidade espiritual sua primeira preocupação os pais afluem com a família pra cidade porque imaginam ser mais fácil obter ali subsistência do que no campo as pessoas vêm pra cidade né nos êxodos rurais vinham pra cidade achando que iam ter mais dinheiro aqui mas não perceberam que nisso perderiam a sua salvação perderia a salvação de seus filhos os anjos na sua misericórdia arrastaram Ló de Sodoma e Gomorra pensa bem se não tem uma cidade mais Sodoma e Gomorra do que Búzio é uma cidade noturna tem coisa que a gente nem sabe que acontece por aqui até tráfico de pessoa tem por aqui vai ficar por aqui mesmo certeza? os anjos tiveram que arrastar Ló só que acontece uma coisa se Ló tivesse se humilhado aos pés do Senhor e falava não, tudo bem Senhor eu aceito na hora a família dele toda teria sido salva porque teria visto a seriedade daquele problema mas não ele se belongou fica não mas tem o trabalho tem que trabalho a cidade vai pegar fogo no dia seguinte na noite até aquela noite ainda que trabalho que você vai ter tem uma outra situação que eu peguei que fala que as cidades litorâneas vão sumir o que eu vou fazer com o meu trabalho em uma cidade que vai ser inundada vai para outro lugar vai para as montanhas de acordo com a luz que me foi dada insisto com o povo para que saia dos grandes centros populosos nossas cidades estão se tornando cada vez mais ímpias e cada vez mais se torna evidente que desnecessariamente que pessoas desnecessariamente nelas perecem fazem no pondo em perigo a salvação de sua alma mas aí vem aquela pergunta e na cidade quem vai evangelizar vai abandonar a cidade? não Ellen Lodge tem um livro inteiro chamado evangelismo urbano o primeiro evangelismo urbano aqui nessa citação é Enoque e Enoque fazia sabe como? ele vivia no campo nas montanhas de vez em quando ia na cidade pregava provavelmente era rechatado por muitos era quase pentejado provavelmente mas aqueles poucos que tinham interesse ele levava com ele e tinha um curso intensivo em casa não deixou de pregar na cidade e outra coisa que coisa demais o que a gente está fazendo aqui realmente a gente tem tempo para pregar enquanto é na cidade ou tem que trabalhar de manhã à noite para conseguir trazer um pouco de comida para casa para conseguir colocar o filho na escola para fazer não sei o que tem tempo de evangelismo? não tem isso é desculpa bobo para continuar no meio de Sodoma e Gomorra Enoque viveu entre os ímpios ele e Enoque não estabeleceu sua residência com os ímpios colocou a si mesmo e a sua família onde a atmosfera seria muito mais pura onde a atmosfera seria a mais pura possível vida no campo é vida para construir o seu caráter não é para fugir o momento de fugir vai ser no decreto dominical ali sim ele vai ter que fugir se estiver na cidade ainda corre para a montanha se esconde na caverna mas também não vai ter casa não vai ter nada porque você tem que fugir nesse momento mas agora é a hora de viver não é a hora de fugir é viver no campo ah mas eu não gosto de roça aprende a gostar é o que Deus criou no céu não vai ter cidade assim vai ter Jerusalém mas tem certeza que Jerusalém não é que nem São Paulo ou Belo Horizonte ele colocou Adão e Eva no jardim ele quer levar a gente de volta para o Éden começa a gostar de campo então se você quer estar no céu e outra coisa na cidade seu caráter vai estar cada vez mais corrompido na cidade se você é mudado por aquilo que você vê pelo que você ouve você vai estar vulnerável lá reforma da guarda no sábado vou ler esses dois textos que são pequenos a próxima página é a última isso aqui é uma visão que o Moisés teve antes de morrer se bem que ele foi estudado depois mas ele teve essa visão e falou assim ouviram dos sacerdotes e anciãos o grito frenético fora crucifica ou crucificam ele viu Jesus sendo crucificado e agora ouve dos professos ensinadores cristãos fora com a lei e viu o sábado pisado a pés e uma instituição expura estabelecida em seu lugar está falando do domingo no papado? também mas o que a gente pode entender com isso? as tradições estão sendo colocadas no lugar do sábado ainda hoje e tanto para o liberalismo tanto para o extremismo na verdade hoje está mais para o liberalismo na época de Jesus era para o extremismo hoje para o liberalismo não estou dizendo que dormir um pouco no sábado é pecado a gente precisa descansar assim se a gente tiver uma semana muito agitada mas a gente parece que o sábado é um fardo dá por do sol do sexto a gente até passa um pouquinho para ver se a gente consegue se livrar daquilo aí começa o sábado você arruma para a igreja e fica sentado ali a manhã inteira chega em casa já que não pode fazer nada vou dormir então para poder acordar logo no final do dia e poder fazer minhas coisas mas o sábado é um santo sábado para a gente ter comunhão com ele está mais perto dele louva, canta fica em comunhão com os irmãos vai na casa de um irmão chama para ir na sua casa tem tanta coisa para se fazer no sábado mas tanta coisa conheço alguns irmãos que me dá uma saudade porque no sábado a gente canta a tarde inteira no sábado a gente vai fazer uma caminhada no meio da mata a gente vai para a beira do rio a gente vai às vezes já está com alguma coisa pronta a gente já leva um piquenique é tão prazeroso levar a bíblia e estudar eu conheço jovens que quando a gente está junto começam a falar sobre profecia assim, naturalmente e eu falei gente, que maravilha fala espera a próxima página vai ver na próxima página eu deixei o pior para o final se prepara que é o último mas é o pior tendo cuidado para que ninguém vos faça presa presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas vãs sutilezas ah, mas tem que fazer tudo isso na igreja Deus não pediu para você ficar na igreja o dia inteiro no sábado pediu para você estar em comunhão com os irmãos e com ele se te pede vamos fazer então um dia inteiro tem que ser um sábado tem que ser deleitoso tem que ter prazer naquilo se está fazendo algo que vai te desviar então não é de Deus se vai deixar você cansado então não é de Deus você pode evangelizar a semana inteira se você não sabe é para você ficar com Deus ah, mas tem alguém na minha casa que precisa evangelizar tudo bem mas se você vai estar com Deus também você não vai estar louco por aí correndo para fazer as coisas tendo cuidado para que ninguém vos faça presa a sua por meio de filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo porque nele nele em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina da divindade e estás perfeito nele que é a cabeça de todo o principado e potestade vamos passar aqui para o próximo esse é o último a reforma da nossa consciência pedi só mais uns minutinhos aqui não vou demorar muito não tá aconteceu o seguinte nosso país é um país catolicizado aconteceu na igreja católica na idade média as pessoas tinham que escutar o que o Papa falava e o que ele falava era lei e o que ele falava era superior ao que Deus falava se o Papa falou mas o Papa falou o Papa disse o Bispo disse então obedece senão a gente vai morrer e morria mesmo quem desobedecia morria tanto é que um monte de cristão por obedecer a Deus morreu aqui na terra vai ser ressuscitado em breve glória a Deus por isso mas olha só isso agora na nossa igreja adventista o pastor falou e o pastor fala então é verdade já leu pra ver se é verdade mesmo lembra que lá em cima a gente leu que falsos pastores mostrariam tal 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 mesmo nos guardadores de sábado oi? não são todos obviamente não estou falando que todos são até que eu sou adventista tá não estou dizendo que é pra sair da igreja adventista eu sou adventista e amo a igreja adventista conheço muitos pastores que são fiéis muitos líderes que são fiéis mas conheço também infelizmente muitos que estão indo contra você já parou pra ler? sabia que na faculdade de teologia nem falam mais da Ellen White como profetisa do senhor? diz que é uma escritora gente até um judeu confessa que ela sabe escrever como um rabi que diz que é impossível que uma mulher tenha escrito aquilo porque parece que um rabi escreveu ela nem terminar a escola terminou levou uma pedrada quando tinha 9 anos 14 anos e não foi mais pra escola 9 e não foi mais pra escola aprendeu em casa então não é questão de escolaridade não é questão de estar dedicado a palavra de Deus olha só falsos mestres podem parecer muito zelosos eles parecem sim que querem ter um cuidado com a obra de Deus e podem descender meios para apresentar ao mundo e à igreja as suas teorias mas como misturam com o erro mas como misturam o erro com a verdade sua mensagem é de engano e levará almas para verdades para veredas falsas deve-se lhes fazer oposição é o que? deve-se fazer oposição tá? se disse A mas na verdade é B fala que é B diz que está escrito mas como misturam o erro com a verdade deve-se fazer oposição não porque sejam homens maus mas porque são mestres de falsidade e procuram colocar sobre a falsidade o cinete da verdade não são gente ruim que faz isso não tá? a maioria são gente sincera mas que aprendeu errado e se ele aprendeu errado cabe a você falar a verdade ah mas ele é o rei da Inglaterra nem tem rei na Inglaterra mais não importa fala a verdade ele precisa saber Deus terá um povo puro e verdadeiro no poderoso peneiramento que acontecerá em breve na sacudidura né estaremos mais aptos a medir a força de Israel sacudidura na verdade já começou só que ela falou há 100 anos atrás a sacudidura começou e tem gente que vai ficar sentada no banco da igreja mas espiritualmente vai estar fora o Senhor vai te lançar fora porque o coração não está entregue de verdade professos teólogos parecem ter o prazer de entornar mistério aquilo que é claro fala assim vença como Cristo venceu não mas não pode vencer como Cristo venceu por isso por isso por isso porque lá naquele dia não sei o que e faz um enrolo tão grande mas é claro está escrito vença como Cristo venceu siga os meus passos não é isso que está escrito faça isso então irmãos retirai-vos vossa mão da obra a menos que possai distinguir o fogo sagrado do comum se você não pode dizer que aquilo ali está escrito nem toca na obra fica sentado que é melhor que você escuta satanás se esforça constantemente por atrair a atenção para homens em lugar de Deus ah mas o pastor fulano falou mas o teólogo falou mas o músico tal falou e Deus não falou quem que eu vou acreditar induz o povo a olhar para os bispos e pastores professores de teologia como os seus guias em vez de experimentar as escrituras a fim de por si mesmo aprenderem seu dever então dominando os espíritos e dirigentes pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade qualquer líder que faça qualquer coisa se não tiver de acordo com a bíblia não siga estou aqui já depois só vai faltar aquele ali os servos de Deus serão chamados de entusiastas só que eu ouço muito quem é você para falar alguma coisa garota? nem teologia fez e eu li está escrito e a linguagem é clara como disse ele em cima então eu entendi então eu falo eu vou lá faço uma faculdade para quê? para falarem que os filósofos do mundo que os filósofos na verdade que se usam eles são filósofos gregos e romanos pagãos o que eu vou fazer com eles na minha casa? o que eu vou fazer com eles no meu ministério? deixa eles falarem o que quiserem falar eu falo o que o meu Deus que sabe de todas as coisas do universo falou os ministros aconselharão o povo a não os ouvirem não escuta ela não porque ela é doida ela é fanática ela é extremista é perfeccionista sei nem se alguém já escutou esse termo por aqui mas daqui a pouco vai começar a escutar provavelmente falando de mim e eu não ligo porque meu Deus falou que esse é o certo Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o espírito o impelia a dar a mensagem o que o pessoal falava com o Noé? você é maluco está construindo uma arca a gente nem sabe o que é chuva chuveu todo mundo morreu e ele estava certo mas só que foi dito como errado quer os homens quisessem quer não e quisessem ouvir ou seja a mensagem era dada quer as pessoas quisessem ouvir quer não a verdade será proclamada em linguagem clara e inequívoca tem que ser simples de entender como povo precisamos preparar o caminho do Senhor sobre a soberana direção do Espírito Santo o evangelho deve ser proclamado em sua pureza a correnteza de água viva deve em seu curso aprofundar-se e alegar-se em todos os campos próximos e distantes haverá homens que serão chamados de trás do arado e das profissões mais simples em geral para ligarem-se aos homens experimentados a serem por eles instruídos à medida que aprenderam a trabalhar e se tornaram eficientes e proclamarão a verdade com poder quem Jesus chamou? você acha mesmo que Jesus queria chamar simples pescador para ser discípulo dele? ou queria chamar os fariseus os saduceus? queria chamar os fariseus porque eles conheciam pelo menos deveriam conhecer a palavra mas não conheciam então ele teve que chamar o que? gente humilde acha que Jesus queria chamar ela em lá tipo menina que leva uma pedrada na cabeça para ser profetiza? ele chamou dois homens antes um morreu e o outro negou homens fortes e negou e esse que negou diz que ele era um homem estudioso então ele procura os simples porque os estudiosos não querem ele procura os simples procura o senhorzinho que está de trás do arado tem uma citação no grande conflito que fala que dentro de pouco tempo farei com que um jovem que nunca sai de trás do arado da lavoura saiba mais de bíblia do que você e falou isso para um católico para um católico para um papa e eu conheço uma pessoa assim eu mandei mensagem para ele não, eu mandei mensagem para o meu irmão para ele mandar para ele um dia que eu conhecia pouco ele na época ele falou assim olha só a história desse cara que está escrito no grande conflito ele achou graça mas é verdade qualquer um que é simples de coração não importa dinheiro faculdade polaridade não importa o senhor chamamos simples de coração porque foram simples que aceitaram a verdade estamos no tempo da sacudidura o senhor não desculpará os que conhecem a verdade não obedecem os seus mandamentos por palavras e ação vocês já conhecem agora vão pesquisar mais porque o senhor não vai desculpar aqueles que sabem e não fazem a grande maioria dos homens e das mulheres que professam conhecer a verdade preferem mensagens suaves não desejam que seus pecados e defeitos sejam apresentados diante deles querem ministros acomodáticos que acomodem o povo que não despertem convicção por falarem a verdade escolhem homens que o azadulem que fica dizendo ah você acha tão bonitinho amor não tem problema continua pecando ele ia pecar até o final então fica tranquilo que Deus vai deixar Deus é Deus de amor vai te deixar entrar no céu Deus é Deus de amor mas ele também é de justiça ele não deixa o pecado entrar no céu porque senão ele teria que deixar a luz se ele entrar de novo ou então ele seria um Deus injusto que não querem ministros que despertem a convicção e por falarem a verdade escolhem homens que os adulem e eles por sua vez adulam o ministro que revelou o tão bom espírito ao passo que injuriaram o fiel servo de Deus já viu aquele caso ai gente mas o fulano de estar tão legal ele falou que eu posso sim comer carne que eu posso sim jogar futebol mas a Carol é muito chata eu queria que ela morresse porque ela falou que eu não posso comer carne nem jogar futebol é assim mesmo que acontece pessoas que se dizem cristão desejam mal aos outros porque estão falando a verdade não serraram o profeta ao meio o que vai esperar que faça com a gente agora no fim dos tempos que disse que a perseguição seria como nunca houve falta só o meio desse parágrafo e esse tá muitos louvam o ministro que se demora na graça na misericórdia no amor de Jesus que não tem o cuidado de interpor deveres e obrigação que não adverte do perigo da hipocrisia nem a presença dos terrores da ira de Deus terrores da ira de Deus vai ser um terror pra aqueles que ficarem fora da porta da graça e a gente quer escutar o que? pessoal irmãos não não vamos pegar tão duro não porque ela é o fim do irmão Deus é Deus de amor ah Deus morreu por nós Deus morreu pra que a gente pudesse pecar foi mesmo ou ele morreu pra que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados e ide e não pecai mais vai e não peques mais é isso que ele diz em todo momento em que ele esteve aqui na terra e continua dizendo hoje através do espírito e profecia como em épocas primitivas as verdades especiais para esse tempo que triste isso gente que triste não se acham com as autoridades eclesiásticas mas com homens e mulheres que não são demasiado instruídos nem sábios demais para crer na verdade a verdade nesses últimos tempos não porque Deus quer assim mas porque as pessoas decidiram que fosse assim não vão estar com aqueles que tem faculdade de teologia faculdade A, B, C ou D vai estar com aquele simples aquele que às vezes nem sapato tem no pé aquele ali que é humilde de coração e buscou na verdade aquele vai receber a verdade ele vai ser rechaçado por isso? vai ser humilhado? sim, vai não vou mentir eu estou sofrendo dessa humilhação, tá? tem muita gente falando mal de mim pelas costas e eu não me importo porque o Senhor ele prometeu a coroa da vida para aqueles que falam a verdade para aqueles que vivem a verdade vale muito a pena perder toda a amizade aqui no mundo para ver a face do meu Deus e é isso que eu queria que todo mundo experimentasse não a tristeza como foi Paulo foi Paulo que falou eu queria que vocês estivessem no meu lugar menos com as correntes é exatamente isso eu queria que vocês pudessem estar no meu lugar menos com essa pressão toda chata atrás de mim mas que pudessem estar sentindo a alegria que eu sinto por estar vivendo cada dia mais do caminho do Senhor e quando eu fico afastada do Senhor eu começo a afastar o pensamento começa a vaguear eu sinto o Espírito Santo me incomoda e eu volto porque eu não quero mais ficar longe eu percebi o quão glorioso é e o mundo se torna escuro e outra por último tem uma outra citação de Ellen White que fala dos líderes que aqueles líderes que disseram para o povo que tudo era paz paz e que não tinha problema aqueles líderes vão sofrer dez vezes mais no dia do juízo final eu não quero que ninguém sofra dez vezes mais então vamos buscar por conta própria vamos falar por conta própria nunca desrespeitar não estou falando para desrespeitar autoridade nenhuma respeito com todas as pessoas o Senhor também ensinou o respeito mas a verdade tem que ser dita deixem a verdade cortar vamos orar santo Deus é nosso Pai a tua palavra é a verdade o princípio da sabedoria o princípio da nossa energia é a sua justiça queremos estar contigo a eternidade inteira Pai sempre falamos e cantamos que devemos abandonar em nós e as coisas que nos vamos lá nos ajude a abandonar de amor de dinheiro nesse mundo nos ajude a abandonar cada coisa nesse mundo que tem em nós se há algo que eu não conheço o seu governo deve até que eu abandone Pai Amar não permita voltar muito atrás que essa decisão seja firme e fiel até o fim para que possamos ser testemunhas para os nossos irmãos para que possamos entrar de campanhas festeiras e encontrar com todos aqueles que falamos a verdade algum dia pois não teremos a predição de ninguém cuide nossos líderes Pai Amar que estão colocando a sua verdade pois mesmo que em generalmente eles estão trabalhando para a família e o que esperto está ainda hoje se desfile nos ajude a atender de forma necessária Tainá nos ajude a nos concluir de lugar louco para que seja de comunidade nos traz o exercício pois sentir nada que podemos fazer em nome de Jesus Deus é amor Amém